Agora, eles têm um homem girando ao redor no espaço. Todos eles se vangloriam disso, vocês sabem. Temos um homem no espaço. Ora, isso não é nada. Nós, cristãos, temos tido um no espaço por dois mil anos. Isso mesmo. Eles estão se vangloriando disso. Isso não é nada novo. Isso é velho para nós. Nós sabíamos disso o tempo todo. É sim, estão vendo? Vejam, isso é o quão adiante nós estamos. Eles simplesmente não percebem isso. Sim, construindo grandes estradas e super coisas como essas e tentando fazer da terra um lugar melhor e assim por diante. Eles não percebem que os mansos vão herdá-la. Assim, aí está. Assim só... Vejam, Deus tem tudo resolvido para nós. Essa é a única coisa que temos que fazer. É só nos apegarmos a Ele e simplesmente seguirmos em frente. Estão vendo? Isso é tudo, crendo. Isso é tudo que Ele nos pediu para fazer. Ele nos levará até o fim. Ele nos levará até o fim.